Oi pra todo mundo que acompanha o canal, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as minhas comprinhas de artesanato Tô muito empolgada porque, gente, eu tava muito ansiosa pra ir lá comprar coisas de Natal, aí o meu tecido acabou Falei, deixa eu correr lá, eu quero mostrar pra vocês, eu fui lá no Baú dos Armarinhos, o Baú dos Armarinhos é parceiro do canal Vou deixar aqui embaixo o contato deles, eles enviam pra todo o Brasil, o preço deles são ótimo, gente Não é porque eles são parceiro do canal, não, porque eu compro com eles, ó, quem conhece aqui o canal sabe que eu compro Desde quando eu mudei pra Curitiba, eu compro com eles, o preço é ótimo e se quiser eles enviam pra todo o Brasil Então eu vou deixar aqui o contato, inclusive, gente, eles têm os panos da Itatex, tem diversidade de coisas lá, tá? Então vocês podem entrar em contato com eles Aqui embaixo eu vou deixar o endereço e quem for daqui que quiser visitar a loja, né? Se você chegar lá, gente, fala que vocês viram aqui no canal da Mari e também quem comprar com eles também quiser fazer orçamento, tá? Vou deixar aqui o contato também Bom, gente, eu vou mostrar os tecidinhos que eu comprei, vou começar mostrando os de Natal Ah, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês A última vez que eu fui lá no Baú dos Armarinhos, sem ser dessa vez, da outra vez, né? Eu encontrei uma escrita lá, foi muito legal, gente, eu fiquei muito emocionada, muito feliz, muito grata a Deus, sabe? E eu fiquei, nossa, não sei nem falar Então eu fiquei muito feliz E eu vou mandar um beijo pra ela E Deus abençoe, viu? Pelo carinho que você teve comigo lá na loja Eu fiquei, nossa, né? Sem palavra pra falar Mas aí, então, deixa eu mostrar pra vocês as opções que eu escolhi aqui E, bom, eu vou começar com esse tecidinho de Papai Noel A coisa mais linda aqui tem um leve brilhinho Talvez não mostre aqui na câmera Mas tem um leve brilhinho nesses douradinhos aqui É muito fofinho esse tecido de Natal aqui de Papai Noel, né? Ó, eu vou começar mostrando esses de Natal Eu tô muito ansiosa pra fazer muita coisa de Natal Vai ser a primeira vez que eu vou colocar decoração de Natal aqui em casa Então eu tô fazendo muita coisa pra economizar, né? E também porque eu gosto de fazer E aí eu fui e comprei bastante coisinhas assim pra fazer coisas de Natal Mas tem coisas que não é de Natal também, tá bom? Pra trabalho também Bom, peguei esse aqui, ó Aqui é douradinho, tá vendo? Olha os presentinhos, que coisa mais fofa Esse aqui também é da coleção de Natal Gente, eu queria trazer um pouco de cada tecido Mas não dá, né? Então eu vou deixar passando algumas fotos dos tecidos que tem lá também Pra vocês ver Porque tem muita opção, muita coisa linda Ai, quem me dera poder trazer tudo, de tudo um pouco Ó, olha esse, coisa mais linda É douradinho também Não mostra tanto brilhinho na minha câmera Mas eles são douradinhos, coisa mais linda Aí eu peguei esse E peguei esse aqui também Que também tem o douradinho É muito lindo, né? Aí eu peguei esses assim, ó Porque aí, como eu vou fazer bordados O bordado se destaca, né? Esse aqui, no caso Se eu bordar um Papai Noel Vai ficar bonito Só que já tem Papai Noel, né? Então eu peguei esses aqui pra Fazer a combinação com o bordado E o bordado sobressair, sabe? Bom, eu acho que tem Vou ver Vou mostrando aqui pra vocês Bom, eu vou mostrando aqui pra vocês O que tem Porque eu acho que já até misturou tudo aqui na sacola Mas aí eu vou mostrando Bom, eu comprei Dois metros de plástico Mas isso aqui, gente É pra mim forrar um lugar, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês Lá no canal o meu de dona de casa Que eu vou deixar aqui embaixo Quem quiser ir lá seguir, tá? As coisinhas de dona de casa Eu vou postar tudo lá Já tô postando lá Mas assim, vídeos de dona de casa Rotina, vlog É tudo lá que vai ser Então eu vou deixar meu canal aqui embaixo E esse plástico aqui é pra isso Inclusive quando eu for decorar a casa Com as coisinhas de Natal que eu fizer Vai ser lá que eu vou mostrar Bom, eu comprei juta Gente, como isso aqui é baratinho, né? E com brilho Olha que coisa mais linda Eu até me arrependi de não ter trago O sem brilho também Porque tinha com brilho e sem brilho Eu peguei com brilho Por causa do Natal, né? Mas é lindo demais Eu quero o sem brilho também Da próxima vez eu acho que eu vou comprar Já vou colocar na minha listinha A próxima vez que eu for lá Já comprar o sem brilho também Isso aqui chama juta Eu vou fazer algumas coisinhas de Natal também com ele E aí também só pra acabar aqui Eu comprei feltro branco e vermelho E aí faltou... Eu queria verde Só que tinha acabado o verde também, sabe? Então eu vou comprar verde Mas depois, eu acho que da próxima vez que eu for lá Acho que já deve ter Bom, peguei aqui Uma tesoura pra tecido, gente Ó, eu ouvi falar muito bem dessa tesoura Ela é da Mundial Ponto Vermelho Eu não sei o que significa Eu não sou muito experta em tesoura, tá? Mas eu tava precisando de uma tesoura de tecido E aí eu investi nessa aqui Acho que... Lá tem tesouras de vários preços, tá? Inclusive tem tesoura pequenininha Tem várias coisas Mas eu quis investir nessa aqui Um pouquinho Porque... Quero que dure bastante tempo, né? E eu precisava de uma tesoura de tecido Se vocês têm já essa tesoura aqui Vocês contam pra mim Fala se ela é boa Ó, tá falando aqui Não sei o que... Nove e meio Ah, eu não entendo de tesouro, gente Não adianta eu ficar querendo dar uma de expert Porque eu não sou Bom... Ai, gente, ó Olha essa coleção de tecido Gente, eu que... Tô apaixonada? Tem mais tecidos lá Pena que eu não posso trazer tudo Porque a minha vontade era trazer um pouco de... Tipo assim, dá desse, 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 sabe? Só que não adianta, né? Chegar aqui eu não vou conseguir usar tudo de uma vez Então eu peguei alguns Mas, gente... Ai, tem muita coisa legal lá Ó, olha esse tecidinho Fofo de sorvete, picolé Amei, moranguinho Isso daqui é pra trabalho, tá, gente? Olha esse Que divertido Ai, eu amei demais Aqui é pink Ah, tá aparecendo bem Eu acho que na câmera Ó, que coisa mais fofa Isso aqui fica muito legal E eu que tô fazendo Umas coisinhas coloridas, gente Ai, vai ficar lindo Tô fazendo pra vender Olha esse aqui Azul marinho com melancia Que coisa mais linda Inclusive tem combinação pra ele Eu vou mostrar pra vocês É muito lindinho Ai, eu amei demais Essas coleções aqui Eu achei muito fofa Ai, tinha um de ovo frito lá Que eu não trouxe Eu fiquei me arrependi Por que que eu não trouxe de ovo frito? Olha esse de abacaxi Não, tinha vários lá Que depois que eu cheguei aqui Eu falei Ai, gente, por que que eu não trouxe? Porque na hora que eu fui Isabela tava no carro E aí eu não penso direito Porque eu fico assim Ai, meu Deus, preciso ir rápido Preciso ir rápido E aí eu Ai, mas eu depois me arrependi Olha esse Que coisa mais linda Fofo, né? Se vocês gostarem, gente De algum, tira print E manda foto pra eles Que aí fica mais fácil De eles saber que tecido que é Ó, olha esse É o mesmo Só que com fundinho amarelo Branco, quer dizer Ó, bem fofinho, né? E eu amei E aí, pra combinação Vocês viram que no mês passado Eu comprei alguns Tipo, poá É... Tal Essa vez eu esqueci De comprar tecido xadrezinho Também que eu queria Não comprei Esqueci Mas da próxima vez eu compro Vou pôr na lista Pra não esquecer E aí Dessa vez eu peguei Esses daqui de coraçãozinho Olha, gente Coisa mais fofa Esse azul marinho Eu fiquei apaixonada Gente, eu tô tão apaixonada Por azul marinho Que vocês não fazem ideia, não Olha esse rosa Pink Dá pra fazer várias combinações Com os tecidinhos Que eu comprei, né? Olha esse vermelhinho De coração Pra quem faz suplá Guardanapo Também fica muito legal, né? E tem o rosinha Com marrom Coisa mais fofa do mundo Podia ter Rosinha Com o coraçãozinho Branco também, né? Ia ficar bem legal Mas enfim Aí Eu comprei esse aqui também Que eu achei bem bonitinho De moranguinho Que é azulzinho com vermelho Eu peguei esse aqui Que tem um tom Que tá super na moda Que é um Ele tem um pouquinho de vermelho Mas ele tem um pouquinho de rosé Que ele cobre, sabe? Tipo aquela cor de terra Terra cota Eu acho que é isso Não sei É que Gente, eu achei esse tecido Muito delicado Muito bonito Eu peguei ele também Ah, gente Pensa aqui Olha isso Que coisa mais fofa E esse aqui é legal Porque esse aqui dá pra você usar o ano inteiro, né? Porque é cenoura Cenoura a gente usa o ano inteiro Mas na Páscoa também fica bem bonitinho, né? Ai, olha E aí Olha a combinação, gente Fala se não vai ficar a coisa mais linda do mundo Gente, ai Eu amei demais Esse aqui eu vou ter que fazer Não, é vários Eu acho que eu vou ter que fazer pelo menos um pra mim Pra mim não passar a vontade Porque olha aqui, gente Que coisa mais linda Eu amei E esse laranja aqui Tá super em alta Tanto pra coisas de bebê Quanto coisas de cozinha Então É Bem legal, né? Bom Enfim E aí eu peguei Tecido vermelho Poá E peguei tecido liso também Que eu vou tanto Tanto nas Coisas de Pano de prato No meu trabalho Quanto coisas de Natal Também uso Depois eu até falei Que eu acho que eu deveria ter trago mais Mas se precisar Eu vou lá e busco, né, gente? Também ficar aqui me torturando Também não É Bom E aí Eu comprei Minha linha preta acabou Aí eu comprei uma linha preta Lá vende Lá eles têm a cartela inteira De cores da Rica Mari Se eu não me engano E aí, gente Tem muita opção Ai, vale Quem quer Quem quer Comprar assim Vale muito a pena, sabe? Você chega lá Você fica olhando as linhas Você fala Meu Deus Teve uma época Que eu não conseguia ir lá Sem comprar Eu sempre trazia Cinco Seis linhas E tal Toda vez Agora Aí eu comprei mais um vermelho Que eu uso muito Que é o 2187 É o 2187 Ou o 2189 Deixa eu ver Qual que eu uso muito Peraí, gente É o 2187 mesmo Ó O meu tá quase acabando Aí eu já comprei outro Toda vez que as minhas linhas Que eu mais uso Tá quase acabando Eu já põe na lista Pra repor, sabe? Pra não ficar faltando E um branco Comprei um branco também Meu branco ainda tem metade Mas depende do trabalho Usa bastante E aí eu já peguei outro E... Bom Eu comprei Também É... Fita de cetim Vermelha Aí eu comprei essa fitinha aqui Que parece uma cianinha Não sei se é uma cianinha Deixa eu ver O que que tá escrito aqui Não tá Não tá falando Mas essa fitinha aqui dourada Pra enfeitar coisinha de Natal Achei ela muito linda Mas, gente Coisas de bebê também Como que Quando você usa Ferragem dourada Dependendo também Fica muito bonito Então eu comprei essa aqui Vem... Ela é 8mm de largura E vem... Ai, gente Cadê? 10m Nossa, tava do lado do 8mm Vem 10m, tá? E... Eu não lembro o preço Mas eu lembro que eu falei Nossa, é barato Eu gostei, sabe? E aí eu comprei também Essa fitinha aqui, ó Porque eu vou fazer um desenfeite De árvore de Natal Na bordadeira E precisa Inclusive No vídeo de laço Que eu fiz pra árvore de Natal Se eu já tivesse essa fitinha Eu já teria usado Utilizado Mas como eu não tinha ainda Mas, ó Essa aqui Tá? E ela também Dá pra fazer muitas coisinhas Depois Futuramente Vamos supor Que passou o Natal Não é só pro Natal Entendeu? Passou o Natal Dá pra mim fazer Às vezes eu vou fazer Uma necessária Alguma coisa Na bordadeira Que eu vou fazer Um chaveirinho Eu posso utilizar Pra pendurar Assim, sabe? De pingentinho Coisinha assim Se eu for usar Ferragem dourada Vai ficar muito bonito Então eu comprei também E comprei Cadê? Peraí, peraí, peraí Que eu já mostro E também comprei Um elástico Que Eu preciso fazer Uma máscara Pra mim Dessas 3D Que eu não tenho ainda E eu vou fazer Então eu queria um elástico Bem confortável Aí eu peguei um elastiquinho Lá Que vende por metro Assim, vende Um pacotinho com 10 metros E aí eu vou fazer Vocês querem que eu gravo, gente? Porque eu acho que Um negócio de máscara Eu não sei se já passou Se não passou Mas eu não fiz a minha Ainda 3D E eu quero fazer E aí se vocês tiverem interesse Eu gravo pra vocês Eu queria que tivesse Um elástico bem confortável Por isso que eu peguei Esse elastiquinho lá E aí é isso, gente Essas foram as minhas comprinhas Desse mês Vocês gostaram? Gente Lá tem muitas opções Entra em contato Pra esse out Vocês vão gostar Se vocês gostaram do vídeo Curta o vídeo Se inspirou vocês De alguma forma Viu algum tecidinho Que deixou vocês ansiosas Animadas para costurar Curte o vídeo, gente Porque ajuda muito O canal a crescer, tá bom? Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau!